Sempre no meu coração, sentou longe e esperai, e ao cantar esta canção, sei que jamais Esquecerás, sempre no meu coração, na alegria e na dor, lembrarei com emoção, que um dia tive o seu amor Sempre no meu coração, o teu nome guardarei, e na minha solidez, em minha prece rezarei E se nunca mais voltares, pra ter fim os meus pesares, levarei teu vulto inteiro, sempre no meu coração E se nunca mais voltares, levarei teu vulto inteiro, sempre no meu coração Sempre no meu coração, perto hoje estarás, e ao cantar esta canção, sei que jamais Sempre no meu coração, sempre no meu coração, sempre no meu coração, sempre no meu coração Sempre no meu coração, sempre no meu coração, sempre no meu coração O Teu nome encarnarei E na minha solidez Em minha praça e rezarei E se nunca mais voltares Pra ter fim nos meus peçares Levarei Teu vulto inteiro Sempre no meu coração